A polícia trocou tiros com bandidos no acesso à estrada do Piripau durante o encontro de um veículo roubado. Eles foram ao local para resgatar o carro quando depararam com os policiais. Esse é o carro roubado na madrugada de segunda-feira próximo a um condomínio na Avenida Portugal. Ontem, no final da tarde, ele havia sido abandonado na estrada do Piripau. O tiroteio ocorreu quando três bandidos foram resgatar o veículo. Eles estavam nesse sandeiro e não contavam com a presença da polícia. Pelo menos três tiros atingiram o carro. Na porta lateral, outro no capô, um no parabrisa do lado do motorista e no apoio de cabeça do banco de passageiro, onde também os peritos encontraram uma mancha de sangue, que indica ter sido um dos bandidos baleado. Mesmo assim, eles conseguiram fugir. A PM apreendeu no interior do veículo três celulares, uma trouxinha de maconha, dinheiro e uma faca da vítima do Mercedes roubado. De acordo com a polícia, o dono do carro usado para resgatar o veículo roubado não foi localizado. A princípio, ele está foragido. E através de um documento dele trazido à delegacia, não foi reconhecido como sendo um dos autores do assalto. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube.